Eu acho... Não vai ter pergunta, né? É melhor eu falar, eu me revelo, tá. Posso olhar pra câmera? Ah, que pergunta mole! O que mais eu preciso falar é que eu falo do apanhado geral, né? Tá. Começando o que tá entre as coisas de fora. É... Deixa eu... Tá lá, tá lá. Eu botei o seu ca... É, coloca o da Karen lá também. Você vai voltar, né? Posso responder essa pergunta? É isso? Eu sou consumidora, muito consumidora, de audiovisual brasileiro, principalmente. De cinema, de séries de televisão, de séries de internet. E esse era o meu primeiro trabalho como diretora sozinha. Eu sempre dividi a direção com o meu sócio, que é o Adriano, que tá fazendo a preparação. Quando eu li o roteiro... É... Eu já consegui entender tudo, assim, que a Gabriela tinha pensado pra essas personagens todas. E eu queria, né? E eu queria muito botar ali a minha sensibilidade. Porque era uma história de mulheres para mulheres, por mulheres, principalmente. Então, é... Eu me preocupei muito em detalhes, em fazer com que as coisas funcionassem. E que ela fosse uma série mais pulsante e sensitiva do que megalomaníaca em termos de estrutura e locação. Então, a direção, ela parte do minimalismo. E ela é grande no texto, ela é grande no sentimento. Mas ela é pequena, ela é limpa, ela tem pouco plano, pouco corte de câmera. Então, a preocupação da direção sempre teve aí. Falando especificamente da minha turma, que eu tenho o Adriano como preparador de elenco. E o Léo como meu assistente de direção. Eu não podia estar mais segura. O Adriano dirigiu as meninas... Preparou as meninas com muita maestria e com muito respeito ao meu trabalho. E o Léo foi, sim, o meu braço direito. Eu não precisava olhar que ele tava do meu lado. E eu fiquei muito feliz com esses dois comigo. É óbvio que eu contei com todos. Mas esses dois foram meus braços direito e esquerdo. Na hora, o Igor era aqui, assim. Ela olha pra toalha e escurra uma lágrima no canto da câmera, assim. Você quer? Você quer? É... Eu sei que é um iPad. Eu sei que é um iPhone. É tão diferente. Eu preciso que venha na suspensão, entendeu? Porque, assim, não pode ter esse tempo de olhar pra frente... Tá. Pensar na... Porque ela vai dar outra pausa nesse modelo. É muita pausa. E tem uma... Não, ela... Ela vai tá lá. O problema é essa antena dos infernos. Tô deixando essa câmera mais fechada que essa. E quando eu encontrei com as meninas, foi um casamento perfeito, assim. O meu processo de trabalho, ele foi tranquilo nesse sentido. Porque as meninas já chegaram com algumas propostas. E eu gosto de trabalhar assim, a Gabriela também. A gente gosta dessa contribuição, sabe? A gente deixa todo mundo propor bastante. Inclusive a gente. E no final das contas, acaba prevalecendo a melhor ideia. Ou o casamento das melhores ideias. Então foi um processo muito tranquilo, assim. Quando você percebe aqui que você vai olhar pra dentro pra falar... Não, tá tudo bem. É... Tá certo. Não devia também te avisar. Aquela voz é pra caprichar. É pra embargar tudo. Pra... Fecha tudo. Não só no tato de como falar com o ator. E ao mesmo tempo de estar exigindo. Porque ele é muito exigente. É muito exigente. A gente ficava até... Meu Deus do céu. Tá muito ruim, né? Eu vou falar que o maior desafio, talvez... Pode não parecer, mas eu sou um pônei. Um cavalinho, né? E a gente tá lidando aqui com uma história sensível. Uma história feminina. Uma história de mulheres. E aí mulher respira num tempo diferente. Mulher toca, beija, sente, olha de um jeito diferente, né? Porque acho que a mulher consegue ser muito forte. De um jeito diferente da força do homem. Mas é tão forte quanto. Então, pra eu entender essa dinâmica. Esses tons, essas temperaturas. Demorou um tempinho, assim. Mas também depois que eu entendi... Já sou quase uma integrante do elenco. Ele não deixava que a gente se desestimulasse. Ele tava sempre dizendo que a gente era capaz. E ele queria levar mais e mais. Ele queria que a gente atingisse mais. E que a gente atingisse a verdade. Mas além do tato. Ele tem uma sensibilidade de perceber. O que falta. Isso é muito interessante. Porque a cena, às vezes ele olha. A gente fez aqui a cena da briga. Que foi muito intensa. E a gente fez a primeira passada. E ele olhou e falou assim. Tá tudo certo. Vocês estão certas. Mas tá... Técnico. Aí ele parou e olhou pra mim. O corpo não tá aqui. O corpo tá assim, ó. Aí quando ele fez isso, eu falei. Nossa. É isso que falta. É esse detalhe. Ele sabe identificar o que falta. Gabriela também. Com uma sensibilidade na direção. As personagens são muito complexas. Não teria como chegar nelas sem esse período de preparação. Sem ter a diretora ali do seu lado por três meses. Sem ter um preparador de elenco do seu lado por três meses. Tem dinheiro? Não tem. Não tem. Não tem, mas não tem mesmo. Porque tem a vontade de trabalhar. Mesmo assim, a gente já conseguiu algo. Já tem o quê? Sei lá. Juntando nelas. 15 cabeças nesse negócio. 16. Sem receber um pouco ninguém. Uns até perdendo dinheiro. Tá bom. Agora, se a gente tiver a previsão. Mas são quatro dias de chuva. Eu queria ir recebendo. O problema é toda a logística que se envolve. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou jogar. Aí a gente vai ter que fazer uma conta aí. Porque eu queria muito que a cena da briga fosse gravada com o Adriano lá. E cansativa. E provavelmente no dia seguinte vai começar um pouco mais tarde. Porque aqui é mais leve, né? E fazer essa cena não. Essa aqui é a merda. Porque não é uma cena não. É um episódio inteiro. Entendeu? É um episódio inteiro. Tá uma coisa maravilhosa que a gente não escreve mais. Esse negócio de internet. Quando eu comecei a pensar na direção em si. A decupar plano, a tudo. Eu comecei a estudar muitos diretores brasileiros. Vários. Desde a Laís Bodansky, que eu sou completamente apaixonada. E uma mulher que me representa pra caramba. Até os diretores que eu já vejo há algum tempo. E eu tava vendo uma entrevista do Andrusha Oddington. Que ele falou assim. Um bom diretor nada mais é do que um cara que tem uma boa equipe. E sabe direcionar essa equipe. Eu foquei nisso. Muito mais do que me preocupar com o meu. Com o que eu vou fazer. Ou com as minhas inseguranças. Eu queria ter uma boa equipe. Pessoas que eu pudesse confiar. Então por vários momentos elas me perguntam. Como é isso? E eu respondo. Você que me diz. Pode fazer a sua arte. Eu confio em você. Pode fazer fotografia. Eu confio em você. Nas meninas a mesma coisa. Então eu precisava confiar nessa equipe. E direcionar essa equipe. Espero que a gente não faça até o take 98. Não, isso não vai acontecer gente. Talvez 97. Minha função é basicamente deixar a diretora. A Gabi tranquila. Pra focar só em dirigir as atrizes. Pra tirar o máximo delas. Junto com o Adriano. Gabi eu posso colocar quatro. Pode. Eu sabia pouca coisa. Que eu aprendi com a faculdade. Uma semana antes. De começar. A realização do projeto. Eu fiz um curso online. De seis horas. Terceira em direção. Eu também. Tô. Trabalhando como. Como logger. Malu. Plano quatro. Basicamente. Eu. Ajudo ela. A executar. O que vai ser filmado no dia. Eu tenho que saber. Os horários. Quais sequências vão ser. Filmadas. Eu tenho que passar pra ela. Pra ser todo mundo pronto. Cara. Eu tô. Eu tô. Bem feliz. Eu acho que eu fiz um trabalho. Bom. Eu acho que eu tô ajudando bastante. E é isso. Agradecer a diretora. A Gabriela de Melo. Que conduziu. Todo mundo da equipe. Muito bem. A gente teve uma equipe incrível. E eu queria muito agradecer a ela. Eu tô muito feliz. E eu tô com vocês. Porque a gente é esponderijo. E essa parada final é ridícula. Não foi fácil. Foi muito difícil pra mim. É. Você acaba tendo que manter as redes. E fazendo um pouco o papel da pessoa. Chata. Pouco simpática. Silêncio. Mas é porque a gente tem que cumprir. Você tem que direcionar. E se tá dando tudo certo. É. Não é porque eu sou uma grande. Não é. Eu tô aprendendo. É o meu primeiro trabalho. Mas é porque eu botei na minha cabeça. Que eu ia fazer isso sim. Que ia dar tempo. E que ia ser bom. E todo mundo cooperou. Eu sou extremamente grata. A cada uma dessas pessoas que estão aqui. O filho e o sonho não são mais meus. Eu compartilhei em porcentagens iguais a todos que estão aqui. São competentes. São de cabeça boa. Estão antenados. Estão afim de falar sobre o tema. É. Respeitam o tema. É. Querem comunicar na internet. E ao mesmo tempo são todos. Gostam muito de cinema. Desse universo. Então assim. Eu não tenho o que falar. Eu trabalhei com uma equipe muito, muito bacana. Cada um no seu departamento. E eu tô muito feliz com o resultado. São as interpretações. Mas foi isso. Eu falei. Tem somenteão. O que mais me interessa. Sério. Não é. É óbvio que todos. Tem gente que não barrajar. Acabou. Pra mim. É muito importante. Tem pessoas muito competentes em todas as áreas. E é importante estar bonito. Não incomodar o áudio. A mão. Tudo isso é importante. Mas o mais importante. É que as pessoas se identificam. Em algum momento com alguém. Pode ser uma frase. Já ganhei. Ah. Teve uma frase que ela falou. Que fala pra mim. É isso. Entendeu? Então. É tentar trazer pra essa realidade. Então não podia ter. Uma. Essa história de mocinha e vilão. Esse arco dramático dos personagens que a gente aprende na faculdade. Essa história do herói. O mentor. Isso não é vida real. Isso é dramaturgia. Entendeu? Isso é história. Acabei de dormir. Não. Não. Então assim. E a série tem a coisa da vida longa da temporada. Você consegue virar mais ainda. A gente já conseguiu fazer essa quantidade de virada. Uma temporada. Imagina a segunda. Ou a terceira. Eu gosto do foco dos relacionamentos. Ser isso. Ser vida. Ser sentir. Ser experiência. E não ser um relacionamento gay. Ser um relacionamento gay. Gente. Vamos. Vamos que o Hugo tem que ir embora. O Hugo tem que ir embora. É que a gente tava filmando você. A gente tava empolgadão. Porque vocês tão falando muita coisa boa. A gente tava fazendo tipo make-off. Mas. Que isso gente. Sério. Pô. Vem cá ver. 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 Obrigado.